A impressão que se tem é que os governos, em suas três esferas administrativas, ainda não despertaram para a impossibilidade de realizar isoladamente obras imprescindíveis na reforma de estradas, aeroportos e portos pelo país. Por exemplo, no âmbito do transporte aéreo, o nosso maior calo, talvez, o leque de ações da ANAC tem sido insuficiente para evitar problemas, que são decorrentes, basicamente, de falhas de gestão e ausência de planejamento. Para os especialistas, o maior problema é que o movimento de passageiros tem crescido sem a contrapartida de investimentos em infraestrutura e planejamento ao longo prazo. Sem dúvida, será preciso investir em um novo modelo de administração de aeroportos, com uma maior privatização do setor. Nós estamos esperando, com muita ansiedade, uma reforma através da Agência de Aviação Civil. E quando se fala nos nossos aeroportos, nos nossos gargalos de infraestrutura, nós que temos sobre a administração da Infraero, quase 100 aeroportos, alguns superavitários, mas na sua maioria, na sua imensa maioria, outros tantos deficitários, e se fala em aporte do setor privado, me preocupa, senhora presidente. Me preocupa, senhores senadores, porque muitas vezes, na busca do lucro, numa parceria público-privada, o investimento privado vem para o filé e, numa linguagem popular, não vem dividir o osso. E a minha preocupação é que o arranjo econômico dessas PPPs ou da presença do capital privado, eles tragam, efetivamente, responsabilidades, tanto nos poucos superavitários aeroportos, quanto naqueles que são deficitários. Sem dúvida, será preciso investir em um novo modelo. Tal problema deverá agravar-se em progressão geométrica, devido ao crescente atraso da população, crescente acesso, digo melhor, da população ao transporte aéreo, bem como aos eventos como a Copa e a Olimpíada. Fica evidente que os aeroportos brasileiros estão próximos e muitos deles já passaram do limite da necessidade do país. Resumindo o problema, quando pensamos nas dimensões do Brasil, percebemos que é nos aeroportos que está o risco principal para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo. Para se ter uma ligeira projeção, só em 2011 a demanda brasileira de voos vai crescer em tudo.